É o palhaço dos Mandela Mas a mulher quando tá na onda gosta de fazer loucura Vem foder com o morado de rua Vem foder com o morado de rua Hoje eu resolvi fazer uma coisa absurda Discutir com a minha mulher e decidir morar na rua Uma semana de tormento a mulher me perguntou Me confundiu, não sei com quem falou que eu era o seu amor Aí, e foi atrás da pendoeira que eu taquei nela bolado Senta com o desabrigado, pode com o desabrigado Hoje você tá foder até meu papo tá escolado Senta com o desabrigado mulher, fica com o desabrigado Vai, pode com o desabrigado mulher, senta com o desabrigado Mas a mulher quando tá na onda gosta de fazer loucura Vem foder com o morado de rua Vem foder com o morado de rua É o CJ, forte abraço Eeeeh Eeeeh